Olá, meu nome é Raiane Matos, eu sou psicóloga clínica, hoje eu tô aqui pra falar sobre uma jornada pela terapia de casal, mais uma aula, Caminhos para o Amor Sólido, e a aula de hoje é a aula 7, a gente vai falar um pouquinho sobre a intimidade na cama e na vida, né? Quando a gente fala de intimidade, muitas pessoas tendem a associar, pessoalmente referente a um casal, com um teor mais sexual, né? No entanto, é fundamental a intimidade na nível completo, né? Nível pleno, em todas as suas facetas. A intimidade é um componente vital de qualquer relacionamento saudável, tanto na cama quanto na vida cotidiana. Embora a sexualidade seja muitas vezes um aspecto delicado a ser discutido, é fundamental abordá-la abertamente para promover a compreensão mútua e a satisfação. Entendendo a variação da sexualidade. Bem, a sexualidade é uma parte intrínseca da natureza humana e pode variar significativamente de pessoa para pessoa. Compreende, essa diversidade é essencial para promover uma relação saudável e satisfatória. Alguns pontos a considerar incluem desejos e necessidades variáveis. Bem, aí o desejo sexual e as preferências podem ser diferentes entre os parceiros. É importante comunicar e respeitar essas diferenças. O que acontece? Antes de mais nada, essa variação, ela ocorre dentro de muitos anos, ela ocorre dentro de muitas mudanças, né? Desde problemas financeiros, né? Isso também pode alterar um pouquinho a vida ali um pouco um do outro, problemas de comunicação, né? Podem... é difícil você chegar a saber o que é importante para o seu parceiro ou para a sua parceira, no desejo, na preferência, na diferença, se não houver a comunicação. Então é imprescindível que vocês comuniquem o que vocês estão sentindo, principalmente a vontade ou a falta da vontade, né? E tudo bem também, essa variação, querer e não querer, né? É como lida com isso, encontrando talvez os motivos, as razões, o que que está acontecendo, né? No cenário da vida para que esteja causando certo impacto ou não, né? Na vida sexual, na intimidade do casal, né? Mas sempre é importante comunicar e respeitar essas diferenças. Por que respeitar? Porque a gente sabe que, infelizmente, o índice de mulheres casadas estupradas pelos seus maridos ainda existe, né? É um absurdo, né? É de se indignar demais, porém acontece. E quando a gente ouve e vê cenas assim, né? Sabe em que há mulheres que sofrem abuso sexual por parte do seu parceiro, que deveria ser alguém a respeitá-la, valorizá-la, amá-la, a gente entra num ponto muito delicado que é de que é um corpo invadido e isso vai com certeza impactar a intimidade, o afeto, isso vai afetar a relação como aquela pessoa te vê, como você vê aquela pessoa, né? Porque o respeito é imprescindível. Se a pessoa disser não, é não. E isso precisa ser ouvido, isso precisa ser compreendido e respeitado, né? Não há justificativa nenhuma que possa dar conta de qualquer tipo de abuso, né? Então, se há muito tempo sem... ela não quer, ele não quer, então eu tentei, eu forcei. Não, nada justifica. Tenta conversar, tenta entender, buscar terapia, você para, mas abusar não. Próximo ponto, mudanças ao longo do tempo. A sexualidade pode mudar ao longo da vida, né? De uma pessoa devido a fatores como idade, estresse, saúde e experiências pessoais. Então, idade. Tanto homem quanto a mulher, com o passar dos anos, tem alterações hormonais, alterações na libido, né? Então, também precisa estar acompanhando com o médico, acompanhando, fazendo exames de rotina, tendo esse cuidado ali, né? De estar olhando para a saúde do corpo, né? Para entender as mudanças, o que está acontecendo. Estresse, né? O estresse, ele acumula muito hormônio, muita carga no corpo. Então, a não descarga, né? A acumulação faz com que você também, às vezes, evite, né? A relação sexual ou não consiga ter vontade para saúde e experiências pessoais. Então, é um acúmulo de coisas que podem alterar aí a sexualidade. E é fundamental adaptar essas mudanças e ser juntos, né? E você sabe, né? Como seu parceiro ou sua parceira está estressado ou não está, né? Então, é conversar, né? É entender e tentar chegar no consenso, né? Numa compreensão. Um outro ponto é a compreensão das fantasias e limites. Abrir um diálogo sobre fantasias, desejos e limites ajuda a construir confiança e que ia criar um espaço seguro para a exploração. E tem casais que... Não só para casais, né? Mas pessoas, no modo geral, que são um tabu, né? Dentro de uma relação, as pessoas falarem sobre quais são as suas fantasias, né? O que elas querem, o que elas desejam, o que é o limite delas, onde é o limite do corpo, onde é o limite da realização do outro nela, delas, doas, 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 né? Então, isso só é possível identificar através de algo. Saber até onde é confortável, o que não é, né? Então, sempre se comuniquem. Estratégias para aprimorar a comunicação e a satisfação sexual. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Uma comunicação aberta e uma conexão emocional sólida são os pilares da intimidade sexual. É o que a gente estava falando sobre comunicação e a conexão sólida. A conexão emocional é imprescindível se estarem conectados a nível de sentimento. Estarem vibrando ali, basicamente, nessa mesma frequência. Se conectando no lugar, se encontrando, se solidificando no lugar de afeto, de atenção, de cuidado. Porque isso é uma cama para a cama. Isso é uma cama para o próximo passo, para o próximo movimento, para que se chegue a uma intimidade sexual. de uma maneira satisfatória. Bem, comunique-se sem tabus. Estabeleça um ambiente onde vocês possam falar abertamente sobre desejos, preocupações e fantasias sexuais. Evite julgamentos e demonstre empatia. Aquela coisa de caçoar, ou julgar que o outro está conversando com você, abrindo com você. Não cabe, né? Porque é um momento que a pessoa está se abrindo, se dispondo a falar abertamente sobre o que ela gostaria de fazer com você e o que você poderia fazer com ela. E você julgar ou não ter empatia, não acolher isso de uma maneira tranquila. Pode ser comum, porque aí ela pode fechar uma porta e a pessoa não quer mais querer falar. Um outro ponto é explore juntos. Experimentem coisas novas juntos, como a leitura de livros ou a participação em workshops sobre sexualidade. A busca de conhecimento e experiência pode aprofundar a conexão. Explorar juntos. É um casal que está preocupado em aprender, em conhecer e juntos crescerem, desenvolverem essa intimidade. Priorize o tempo a dois. Reserve tempo para intimidade física e emocional. Isso pode incluir noites românticas, passeios a dois ou simplesmente passar um tempo de qualidade juntos. Aqui é um ponto em que é muito trabalhado na terapia, porque essa coisa de tempo é corrido, a gente não tem tempo para ficar junto, a gente tem filhos, a gente não tem tempo para ficar junto. Então, assim, sempre há uma forma, sempre há uma maneira de vocês conseguirem ficar juntos. Só que isso requer estabelecer prioridade, estabelecer estratégias. De que maneira a gente pode conseguir o que a gente precisa que há um tempo a dois? Ah, eu tenho filho. Então, quem pode ficar com os nossos filhos para a gente poder sair? Como a gente pode orquestrar o nosso dia, o nosso horário, para conseguir ter tempo? Para a gente sair, para um passeio, para a gente poder ter o momento onde só esteja eu e você. É isso. É estabelecer prioridades. Orquestrar junto uma maneira, uma ferramenta para que vocês alcancem esse momento. E isso depende dos dois, porque não adianta um querer. Se um não quiser fazer isso acontecer, vai sabotar, vai atrapalhar, vai arranjar uma desculpa, vai arranjar trabalho, vai deixar qualquer outra coisa ocupar esse momento. E se realmente os dois querem, os dois vão conseguir ter esse momento. Puxar a ajuda profissional. Se necessário, se surgirem problemas persistentes na área sexual, não hesitem em procurar a orientação de um terapeuta sexual ou de casais. Eles podem oferecer orientação especializada. A gente vai falar muito sobre essa parte. A gente vai trabalhar as questões. Porque a parte sexual, principalmente, ela tem muito a ver com o lugar da confiança, da segurança. E problemas anteriores, problemas ali na estrutura também, nesse sistema maior, que é na família de origem, podem interferir muito em quando a pessoa vai lidar com a sexualidade dela dentro da relação. Como ela viu os pais, como aconteceram as coisas, se ela sofreu algum tipo de alvo sexual. Então, são inúmeras questões que podem trazer problemas nesse lugar, nesse ponto em que a terapia vai estar trabalhando. Descobrindo juntos o que funciona para cada casal. A descoberta conjunta é uma parte fundamental da construção de uma conexão mais profunda. Cada casal é único. E o que funciona para um pode não funcionar para outro. Então, essa descoberta, ela é funcional. Não tem como eu dar uma receita de um casal para o outro, porque não vai funcionar. Cada casal tem o seu modo, a sua maneira. Experimente novas práticas. Sejam abertos a experimentar coisas novas na vida sexual. Seja na forma de brincadeiras, jogos ou fantasias. O que importa é que ambos se sintam confortáveis e seguros. Celebrem as diferenças. Reconheçam e celebrem as diferenças individuais em desejos e preferências. Isso pode adicionar uma dimensão de riqueza à relação. Cada um traz uma questão diferente, um aproveitamento diferente, uma vontade diferente. Vocês vivem mais coisas ainda. Tem mais possibilidades ainda de aproveitamento. Pratiquem a empatia. A empatia é essencial para compreender as necessidades e desejos do parceiro. E a empatia leva a uma conexão mais profunda e uma satisfação mútua. Vamos falar um pouquinho agora sobre a jornada da intimidade no casamento. A descoberta conjunta é uma parte fundamental da construção de uma conexão mais profunda. Cada casal é único e o que funciona para um, né? Isso já tinha falado antes. Aqui, na verdade, é uma continuidade, né? E até a próxima aula, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto